salve salve galera beleza de volta aqui no canal lebron games é tudo bem vindo né gente então mais um modzão top aí pra gente aí se divertir no farm né no farm simulator 2019 que essa teresona aqui a um chama de mula hoje chama de teresona e é o seguinte essa aqui é a merced benz ls 1933 né gente topzão em poder de força aqui eu tô vendo aqui na colinha a poder dela de força é power né 333 cavalos né máximo e speed na velocidade máxima 82 e que preço de 135 mil euros na gente topzão né categoria truque é a autores né que é créditos radical sul 3d e convertido nick nebi acho que isso aí é gringa né gente eu vou mostrar aqui na loja que é mais fácil pra vocês né e abaixar o pack da fábrica entre o sul pra pra de caminhões e de carrocerias né pra colocar uma carretinha bem bonita para ela mas esqueci de ativar né mas vamos começar como é que ela vem bonita assim ó nossa show de bola nessa cor aqui gente topzona né ela tem arco tem a grado frontal né o que é esqueci isso aqui gente para choque aqui e também tem ar condicionado né mas uma vez pra frente e você vai ter os dois né esses aqui são os opcionais dela a gente não tem nada de pneu nem nada não mas tá bem bonita mesmo é aqui a potência do motor aqui ó 326 cavalos né o tempo dela é pra 208 litros né 50 e 82 km né gente é tá bom né bichana né eu coloquei branca assim porque é a cor original da teresona né gente por branca é bem tipo as cores que vem ela né que você compra ela né mas show de bola né galera vamos ver por dentro aqui ó ela tem truque na sala não vai com como ela não tem opção de de truque aqui não tá é só o um cavalinho com é moé é touco né cavalinho touco tá gente ó o barulho motor em parece que ele é rebaixado é bonito barulho em um farolho funcionando certinho né eu tô aqui ó é por dentro um um show de bola né bonita bonita caminha ali para você se deitar viajando né tá bonitinho tá bonito mesmo retrovisor funcionando também catáculo colocar ea colocar do 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 faro do sul não é mais Esqueci de ativar, aí ó, vai mais, engata, engata sim né fi, nossa, tem força hein, aí sim galera, tem força hein, olha o bolho do botão, E aí, bateu, esqueci de ativar o trânsito, vou ativar agora pra ainda, se ativar o trânsito agora eu tenho raiva de sair gente do céu, é, isso aqui, aqui, trânsito, show, ah, se eu puder, pronto, buzina, curte gente, legal hein, top zone, Ah, show de bola galera, o link dela vai ficar na descrição pra vocês fazerem o download, tá, deixa eu baixar um pouco aqui o volume, tá, 80 apanha 50 né, aqui ó, O link dela, o link dela vai estar na descrição, tá, ó, curti gente, curti pra caramba hein, gostei, já copo live aqui, aí galera, foi de bola né, Então tá aí galera, Terezona pra vocês aí, 19h33 aí ó, Mercedes, olha, show de bola hein, parabéns aí os criadores né, tá show de bola mesmo, Esse vídeo bem rápido pra vocês aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu likezão, curtir aí, compartilhar né gente, também tem canais parceiros também, site parceiro aí, tudo aí na descrição dos vídeos, E também minha página do Facebook quando eu trago live, tá, beleza, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau, tchau, fui!